E agora a seleção brasileira, hoje tem jogo da seleção, eliminatórias Brasil e Colômbia. Vamos conferir detalhes da nossa seleção agora. Colômbia e Brasil se enfrentam hoje, 9 horas da noite, horário de Brasília, no Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilha, Colômbia, pela quinta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Brasil tenta se recuperar na tabela. A seleção vem de derrota para o Uruguai, empate com a Venezuela e é a terceira colocada. Diniz deve escalar quatro atacantes e Hendrick começa no banco. Sem Neymar, que passou por cirurgia, o treinador irá com um ataque formado por Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e Martinelli. A Colômbia busca a segunda vitória nas eliminatórias e deve ter Rames Rodrigues. O meia desfalcou o São Paulo no clássico contra o Santos, mas foi chamado normalmente e pode ir para o jogo. Uma das novidades para os jogos contra a Colômbia e a Argentina é o retorno de Alisson à titularidade do gol. O arqueiro tinha perdido posição para Ederson e volta à meta após a lesão do goleiro do City. Ele comentou esse retorno. A competição aqui dentro da seleção brasileira, ela leva a isso, ela leva a momentos distintos. Nos ciclos passados também já foi dado mais oportunidade para todos os jogadores jogarem. O Ederson já também vinha tendo oportunidade com o Tite. Eu fui o goleiro da última Copa, mas todos os goleiros que estavam aqui tinham condições de jogar. E hoje não é diferente, continua da mesma maneira. Para mim não muda o meu comportamento, não muda a minha maneira de encarar a seleção como um desafio e algo prazeroso. É um desafio por conta da responsabilidade que é vestir essa camisa. E o prazer porque sempre que a gente vem para a seleção a gente está realizando o sonho de criança. E a competição é muito grande, muitos jogadores que têm qualidade de estar aqui não estão. Então ainda mais um motivo para que a gente, todos nós, venhamos a nos dedicar dentro de campo, no dia a dia, nos treinamentos. E buscar o melhor para a seleção brasileira, que são boas performances, bons jogos e bons resultados. Fernando Diniz comentou sobre a conversa que teve com o atacante Hendrik, quando se apresentou e também no primeiro treino. O Papo com o Hendrik já tinha conversado com ele logo na chegada. É um jogador muito especial. A idade que ele tem, conseguir produzir o que ele já produz, abre uma margem para a gente projetá-lo no futuro de uma maneira muito brilhante. Então ele vem por conta do mérito que ele tem e por conta do enorme potencial futuro que ele tem também.